Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui que nos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, o Cruzeiro é um cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mario de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro estar preparando a faxina no ataque e o Ronaldo estar apostando em três nomes para reforçar o elego do Cruzeiro para 2023 na Série A. Isso com o Edu garantido aí no cabuloso, a gente sabe que tem propostas do Tigre e do México, a gente falou aqui para vocês alguns dias atrás, né, antes mesmo aí do canal ser hackeado, viu galera, para quem não está ligado, eu fiquei dois dias sem gravar vídeos porque o canal tinha sido hackeado, mas a gente conseguiu aí pegar junto ao próprio YouTube, muito obrigado aí ao pessoal aí do YouTube, né, que conseguiu arrumar isso aí para gente, né, porque, pô, é brincadeira, mano, para mim entrar na minha conta eu preciso aí de 40 celulares, etc, né, todo celular, e-mail de recuperação, telefone, e o maluco invade e troca tudo rapidão e, mano, é tipo, nem deu tempo, né, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente está de volta aí na ativa. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. E galera, também cola no XBat, melhor empresa apostas do mundo, parceiro aqui do canal, links aí no comentário fixado e utiliza o nosso cupom cabuloso para você aí ganhar bônus, né, e claro, você sabe, é o XBat, primeira empresa de apostas do mundo, os pagamentos mais rápidos e, assim, melhores olhos do mercado para você fazer mais dinheiro, beleza? Então, galera, vamos falar sobre o Cruzeiro, que montou um elenco para a temporada 2022 com 9 atacantes e, no entanto, para a próxima temporada, o melhor ataque da Série B deste ano tem certezas quanto a quem fica na toca da raposa. Edu, o artilheiro do elenco, está garantido até o final de 2024, assim como o Stênio, que acabou de renovar até 2026. Outro nome certo para a próxima temporada é Bruno Rodrigues, que está emprestado até o final de 2023, tirando aí o trio que eu falei para vocês, agora o Cruzeiro se mobiliza para resolver as situações pendentes. A ideia da raposa é definir o futuro dos jogadores que precisam ter seus contratos revistos e também buscar nomes no mercado. E, galera, embora tenha a mesma situação com o trato atual de Bruno Rodrigues com vínculo até dezembro de 2023, Lincoln puxa as dúvidas celestes, pois pode ser devolvido ao vice-cobre do Japão assim que 2022 terminar. O atacante não conseguiu seu espaço no elenco e a permanência pode ser cancelada. Rodolfo não deve ficar e, desta forma, retornará ao América Mineiro, já Wagner é praticamente certo que não será aproveitado. E os atletas do elenco celeste que têm situações a resolver já foram procurados pelo clube e a situação que chama a atenção é de Luvanor, Jajá, Rafa Silva, que estão com vínculos terminando neste fim de ano. Entretanto, o trio já sinalizou que pretende ficar no cabuloso, mas são casos distintos que envolvem nuances importantes para a negociação. Luvanor aguarda uma proposta oficial para iniciar as conversas. Para ficar com Jajá, o Cruzeiro terá que vencer a resistência do Atlético Paranaense, que está inflexível quanto aos valores que envolvem a transação, porque ele está por empréstimo e o Cruzeiro tem que comprá-lo. E com o Rafa Silva o caso está atrelado à sua recuperação, já que o atacante está lesionado. E embora as conversas com o Rafael já tenham sido lançadas, não há uma proposta oficial. Então o Cruzeiro está aguardando os próximos passos para ver qual vai ser a medida a ser tomada. Eu espero que o Cruzeiro escolha o melhor aí, que dê tudo certo. E assim, a gente sabe que vai ter muito trabalho pela frente. Esse ataque aí, eu estou muito animado para ver, porque o Cruzeiro tem que fazer mudança. Não dá para ele chegar e jogar com esses caras não, sério mesmo. Eu agradeço tudo que eles fizeram aí, mas para a Série A a gente vai precisar de muitos reforços. O Lincoln nem se fala, o Lincoln para mim, ele não supriu nenhuma das minhas expectativas. Eu mesmo, vocês veem aqui nos vídeos, eu defendi o cara para caramba e ele joga mal para caramba. Ele, claro, não sei se é falta de tentar ou falta de vontade, isso aí eu acho que não. Mas, né, é assim, eu esperava mais do Lincoln e isso aí eu deixei bem claro, né? Mas vamos ver aí qual vai ser o time do nosso pronto que vem do ataque ali. Claro que vai ser bem pesado aí, né? Mas eu espero que o time tenha aí o elenco competitivo. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, tira o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau.